Fala galera do YouTube, quem fala é o João Vitor Ortiz e hoje estou começando mais um vídeo para vocês E bom galera, hoje o vídeo está sendo diferente, eu vou estar dizendo a parte 2 do vídeo que eu trouxe antigamente Que se chama Como as Diferentidades Fazem as Coisas E galera, nesse vídeo eu vou mostrar a parte 2 daquele vídeo anterior Por causa que vocês curtiram bastante, tem mais de 150 views Porque eu estou iniciando agora e eu não vou ter muitas views por causa que eu inicio agora né Mas eu vou fazer a partir desse vídeo hoje, então vamos acompanhar esse vídeo comigo E que comece agora o Como as Diferentidades Fazem as Coisas, parte 2 Como uma pessoa de 1 ano de idade tira o sapato Como uma pessoa de 3 anos de idade retira o sapato Como uma pessoa de 7 anos de idade retira o sapato Como uma pessoa de 15 anos de idade tira o sapato Como uma pessoa de 20 anos de idade tira o sapato Como uma pessoa de 40 anos tira o sapato E se você lembrou de alguém que faz desse jeito que eu acabei de mostrar agora Como uma pessoa com mais de 70 anos tira o tênis barato E se você lembrou de alguém que faz desse jeito que eu acabei de mostrar agora, escreva aqui nos comentários que eu quero saber como as diferentes idades jogam no videogame, como uma pessoa de 1 ano de idade joga no videogame, como uma pessoa de 3 anos de idade joga no videogame, como uma pessoa de 7 anos de idade joga no videogame, como uma pessoa de 15 anos de idade joga no videogame, oh, o disói fechado, como uma pessoa de 20 anos de idade joga no videogame, nossa, muito bom. Como que uma pessoa de 40 anos joga o videogame? Onde é que corre aqui? Como que uma pessoa de 70 anos joga o videogame? Como que uma pessoa com mais de 80 anos joga o videogame? O que é isso aqui? Alô? Como que as diferentes idades espirram? E a gente está numa época bem difícil que o planeta inteiro está passando. E nessa época quando uma pessoa espirra a gente fica um pouco com medo. Mas eu vou fazer esse vídeo por causa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Descer como as pessoas espirram. Como que uma pessoa de 1 ano de idade espirra? Como que uma pessoa de 3 anos de idade espirra? Como que uma pessoa de 7 anos costuma espirrar? Como que uma pessoa de 15 anos de idade espirra? Como que uma pessoa de 20 anos espirra? Como que as pessoas com mais de 60 anos espirram? Como que as pessoas com mais de 70 anos espirram? Opa! E foi grau! Gente, agora vamos para o último como as diferentes idades fazem as grifas. E nesta vez vai ser como as diferentes idades escorregam. Como uma pessoa de 3 anos de idade escorrega. Como que uma pessoa com 7 anos de idade escorrega. Quase! Como que uma pessoa de 15 anos de idade costuma escorregar. Como que uma pessoa de 30 anos de idade costuma escorregar. Como que uma pessoa de 50 anos escorrega. E galera, esse é o mais engraçado. Como uma pessoa de mais de 30 anos escorrega. Nossa! Esse é o mais engraçado. A grande ilha! E galera, foi isso o vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixe seu like e se inscreva no canal. E galera, se vocês quiserem mais vídeos assim que eu trago aqui para o canal. Escrevam aqui nos comentários. Eu quero mais vídeos de como as diferentes idades fazem as coisas. Porque aí eu vou estar lendo todos os comentários e aí eu vou trazer. Pode ser que eu traga na próxima semana. Mas pode ser que eu traga também daqui a duas semanas. Então, comentei rápido se vocês querem ou não. E foi isso. Me sigam na minha rede social que está aqui embaixo. Para vocês não perderem nada. E para vocês ficarem mais perto de mim. E saberem um pouco mais da minha vida. E foi isso. Valeu, falou e fui!